Porque aqui não tem um roteiro de produção, ou seja, um roteiro que permite você entrar no estado de flow, né? Que é uma coisa que prejudica você, tipo, demais assim, mano. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando você tá, por exemplo, dirigindo um carro, quando você tenta dirigir um carro pela primeira vez, praticamente você não consegue sair do lugar. Quando você entra no carro pela primeira vez, ou seu pai, ou seu tio, sei lá, quem te ensinou, o instrutor da alta escola, enfim, a primeira pessoa que te ensinou a dirigir um carro. Como é que foi quando foi a primeira vez que você entrou no carro, pegou no volante e tentou dirigir? Provavelmente, o carro não saiu do lugar, tipo, você fez alguma besteira lá, você meio que tentou ir de um lado, não foi, o bagulho não foi do outro e tal. Velho, isso é comum, tá ligado? É a mesma coisa quando a gente tenta produzir pela primeira vez, por exemplo. Parece que não vai sair do lugar nunca, tá ligado? E, velho, isso porque a gente não sabe qual é a sequência de fatores que a gente tem que aplicar pra atingir algum resultado, tá ligado? No caso da direção, a primeira coisa que você tem que fazer é, literalmente, deixar o carro no ponto morto, você verificar se a marcha tá no ponto morto, aí você pisa no freio na embeiragem quando você liga, e, tipo, você solta o freio de mão, aí você bota na marcha 1 e vai soltando e tal. Quem já dirigiu o carro, você tá ligado do que eu tô falando, tá ligado? Mas é o seguinte, existe aí uma sequência de fatores que, se você seguir essa sequência, que é dirigir o carro de uma forma correta, que é, tipo, um roteiro de direção, praticamente, você meio que vai começar a dirigir, você vai conseguir começar a dirigir e, com o tempo, aquilo vai se tornando, basicamente, uma brincadeira pra você. Começa a se tornar automático, tá ligado? Você não, tipo, no início, quando você começa a aprender aquele roteiro, você meio que ainda tá reparando as coisas que você tá fazendo e etc., mas depois de um tempo, quando você já tá um pouco mais experiente na direção de um carro, por exemplo, você meio que esquece que o que é que você tem que... você meio que não precisa lembrar toda hora o que é que realmente você tem que fazer. Você vai e simplesmente faz. Você passa a marcha meio que automaticamente já, tá ligado? Então, você não precisa mais ficar lembrando toda hora, Ah, eu tenho que pisar o pé na embreagem, eu tenho que agora botar na marcha 2, etc. Isso tudo se torna praticamente insignificante na hora da direção e aí você realmente se importa com as coisas importantes. É a mesma coisa, mano. A mesma coisa com a produção. Imagina, velho, se você tentasse aprender a dirigir um carro sem ter alguém lhe explicando qual é a ordem das coisas que você tem que fazer, mano. Imagina só isso. Você acha mesmo que você conseguiria aprender a dirigir? Com certeza isso demoraria muito mais tempo pra aprender a dirigir aquela jossa lá, tá ligado? E a mesma coisa com produção, mano. A produção musical, velho, quando você não tem uma orientação ou você fica buscando na internet um monte de informação aleatória, você meio que tenta fazer do seu jeito, numa ordem doida lá e não sai, ou às vezes sai na cagada e depois você não lembra o que foi que você fez ou você não sabe por que você conseguiu fazer aquele beat naquele momento, mas o beat também nem lá ficou naquelas qualidades todas. E aí você se pergunta, poxa, beleza, por que eu não consigo fazer essas obras? Por que fazer o beat pra mim é um processo tão doloroso? Por que falta tanta criatividade? Velho, é porque você não tem o roteiro de trabalho. Porque o roteiro, roteiro de produção, permite você se tornar uma fonte inesgotável de ideias. Porque simplesmente ele te permite entrar no que eu chamo de estado de flow. E o que é estado de flow, rapaziada? Basicamente o estado de flow é meio que aquele estado mental onde você tá focado em fazer uma coisa e parece que aquela atividade que você tá focado em fazer simplesmente flui e meio que o mundo ao redor some, tá ligado? Basicamente você não precisa se esforçar pra fazer aquela atividade que você tá focando porque você tá no estado de flow. Foi basicamente o que eu disse quando você tá dirigindo já pela 50ª vez e você já tem muita experiência com direção, por exemplo. Você já sabe o roteiro, ou seja, você já sabe quais ações você tem que tomar pra você fazer uma boa direção. E aquilo se torna tão automático, mano, que você entra no estado de flow. Ou seja, aquilo se torna parte do seu movimento, até do seu corpo, tá ligado? O carro praticamente se torna parte do seu corpo, tá ligado? Então, mano, é a mesma coisa com os beats, mano. Simplesmente quando você entra no estado de flow, ou seja, quando você segue uma ordem, você sabe qual a ordem basicamente seguir pra fazer um beat, você não tem que ficar se preocupando em que hora você vai fazer a melodia, como é que você vai fazer a percussão. Mano, não. Simplesmente tudo flui de uma forma automática, tá ligado?